Música Fala galera do canal, beleza? Fala Júnior do Futebol de Elite E hoje segunda-feira eu trago aqui pra vocês Especiais Clubs de Futebol Estamos no Brasileirão Série D Falando a respeito dos clubes De todo o Brasil Que está disputando esse torneio E hoje a respeito é sobre o ABC Então Se você gosta desse tipo de tema Já deixa o seu like, compartilha, ativa o sininho E ajuda a crescer E bora pro vídeo Hoje a respeito é sobre o ABC de Natal O ABC está atualmente na Série D do Brasileirão Ele é de Natal Rio Grande do Norte O seu rival é o América de Natal E o seu mascote É o Elefante O seu estádio é o Frasqueirão Com capacidade total de 18 mil lugares O clube foi fundado no dia 29 de junho de 1919 Os jovens de elite de Rio Grande do Sul De Rio Grande do Norte, perdão Foram às ruas da Avenida Rio Branco Teatro Carlos Hoje chamado de Alberto Maranhão Eles lá criaram uma assembleia Para poder fundar o primeiro clube do estado do Rio Grande do Norte E com isso fundaram-se com o nome de ABC O ABC por conta de um jovem chamado José Potiguar O autor do nome José Potiguar E com isso Logo foi aceito por unanimidade Pela população O ABC de Natal O nome ABC também é por conta dos países Que estão aqui na América do Sul Que é a Argentina, Brasil e Chile É uma homenagem a esses três países amigos Da América do Sul Então é isso Vou falar também Isso aqui é a história do ABC de Natal Vou contar para vocês outras curiosidades também do clube E o ABC de Natal já jogou contra seleções e times europeus Como por exemplo já chegou a jogar com Fenebat da Turquia E da seleção Romênia A seleção de Somália, Uganda, Etiópia e Líbano Esses são os times e seleções que o ABC de Natal já chegou a jogar E agora eu vou falar para vocês a respeito dos títulos do ABC Ele é um dos maiores campeões estaduais do Brasil Atualmente possui 56 títulos estaduais A última é em 2020 E um brasileirão série C Em 2010 O ABC também já chegou a segunda divisão do Campeonato Brasileiro em 2011 Seus ídolos são o Rodriguinho que hoje atualmente está no Bahia Ele mesmo que já jogou no Corinthians O Rodriguinho E o clube possui também um time de futsal Além de outras modalidades E agora eu vou falar para vocês o elenco do ABC de Natal Começando pelos 4 goleiros O Gomes, 23 anos O Jefferson, 29 anos O Wellington Lima, de 31 E o Clayton, de 20 anos São esses os 4 goleiros da equipe do ABC E os defensores Tem alguns jogadores aqui Poucos, né? Que estão sem o registro da idade Então eu vou começar por Ian Que é ele que está sem o registro da idade Aqui pelo site que eu acabei adquirindo as informações do elenco atual O Ian, zagueiro O Alisson Cassiano, 27 anos, zagueiro O Ramon Baiano, 28 anos, zagueiro O Alisson Baba, 28 anos, zagueiro O Matheus Miller, 25 anos, lateral esquerdo O Marcílio, 25 anos, lateral esquerdo O Bruno Furtado, 27 anos, lateral esquerdo O Netinho, lateral esquerdo, 27 anos também E para terminar a defesa O Bruno Souza, de 23 anos, lateral direito E agora eu vou começar a falar para vocês A respeito do meio campo da equipe do ABC São eles O Janderson, 27 anos, meio campista central Vinícius, também de 25 anos, meio campista central O Felipe Manuel, 31 anos, volante O Bruno Turco, 29 anos, volante O Aleph, 26 anos, volante Marquinhos, 21 anos, volante O Marcos, 33 anos, meio campista central E os meio campista ofensivos O Sirme, 28 anos O Pedrinho, 23 anos E o Soares, 24 anos Esse é o meio campo da equipe do ABC E agora vem um ataque com eles O Vitinho, 18 anos, atacante O Marcundinho, 26 anos, atacante O também atacante João Victor, 19 anos E o ponta direita Rodrigo França, 26 anos O Claudinho, 29 anos, ponta direita O Levi, 24 anos, ponta esquerda O Orison, 32 anos, centroavante E Alisson, 20, 19 anos Centroavante Esse é a equipe do ABC de Natal A história é um pouco do ABC de Natal Que eu trago aqui pra vocês Então é isso Espero que vocês tenham gostado Contando a história desse clube Já deixe seu like aí Compartilhe Ative um sininho Ajuda o canal a crescer Deixe seu like Ajuda o meu canal a crescer Pra poder melhorar os conteúdos Aqui do canal Não deixe de assistir os vídeos anteriores E os vídeos que estão por sair Então é isso Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus E fui! E aí E aí